O espólio do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro de 2019, em acidente doméstico, mandou despejar um inquilino que está devendo R$ 115 mil de aluguel em um loteamento no município de Santana do Parnaíba, em São Paulo. A Aparecida Liberato, irmã de Gugu, é a inventariante do espólio e autora da ação de despejo por falta de pagamento, acumulada com cobranças de aluguéis, acessórios da locação e pedido liminar. Segundo planilha de cálculos anexada ao processo, o inquilino não paga o aluguel de cerca de R$ 3 mil desde julho de 2019. Com os juros e multas, o valor chega aos R$ 115 mil cobrados pelo espólio de Gugu. Foi solicitado o despejo imediato do morador. Em decisão publicada hoje, a juíza Rosiane Almeida deferiu o pedido de liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, mediante calção do espólio equivalente a três meses de aluguel. A magistrada ainda determinou que o locatário pode evitar o despejo caso efetue depósito judicial que complete os valores devidos. Também pode oferecer contestação ao processo em até 15 dias úteis, a contar do recebimento da citação postal. Legenda Adriana Zanotto